Em algum lugar bem longe no norte, onde o inverno dura o ano inteiro, no meio de uma floresta de mais de 100 quilômetros, alguém decidiu fazer uma pausa. Alguém muito especial. Você consegue adivinhar quem é? Júlia, João, boas-vindas. Estou tão feliz em lhes ver. Estive pensando em vocês recentemente. Tenho tanta coisa para contar. Estive testando o meu trenó, me preparando para as entregas do Natal. Tive de deixá-lo no ar, porque ele não gosta de tocar o chão. Rudolf irá levá-lo de volta depois. E voltarei para casa com o meu trenó puxado por cães. Oh, veja como o Rudolf acelera meu trenó para casa. Que danado! Aposto que ele quer ser o primeiro a chegar na mesa de jantar. Júlia, João, estava prestes a lhes mostrar uma coisa. Exatamente. Sim, sim. Aqui está uma foto de vocês. Vocês estão incríveis. Meus duendes continuam olhando para ela. Vamos ver. Oh, que foto excelente. Vocês estão deslumbrantes. Tudo bem, tudo bem. Talvez depois eu mostre a vocês uma foto minha de quando era criança. Estou com um pouco de vergonha. Porque eu não era tão fofo como vocês são. Queridas crianças, eu gostaria de mostrar a vocês uma outra coisa. Aqui estão meus cachorrinhos. Eles sempre me acompanham quando entrego os presentes para as crianças do mundo todo. Oh, esse é o fofinho. E esse é o Cócegas. Sim, sim. E esse é o Charboso. Oh, e Alfredo. É, bom conzinho. Isso, isso. O que está acontecendo? Que pegadas. Onde você as viu? Algo grande? Ah, presas enormes. Oh, bem. Melhor irmos lá ver do que se trata. Isso, isso. Não sei se estou certo, mas está parecendo as pegadas de Sam, o urso. Mas, não. Não, não, não. Não precisa ficar com medo. O urso Sam só gosta de comer doces. Que nem eu. Ali, olhem. Vocês viram? Sim, é o urso Sam. Ele está procurando por algumas guloseimas para o Natal. Oh, o que é isso? Ah, já sei. É o convite para participar do Conselho dos Doentes para discutir o caso de umas crianças. Vamos ver sobre quem será desta vez. Julia, João, esta reunião é sobre vocês. Nós não temos certeza se vocês merecem um presente ou não. Iremos verificar daqui a pouco. Vamos para casa descobrir. Julia, João, podemos começar. Nós veremos se vocês merecem um presente este ano. Vamos ver. Ah, isso, isso. Bom, vamos começar. É uma carta de vocês? Vamos ler com carinho e ver o que podemos fazer por vocês. Eu também sei que vocês têm um cachorro em casa. O que mais temos aqui? Vocês são do Brasil, certo? Eu também sei que vocês são o tesouro dos seus pais. Bom, acho que sabemos bastante sobre vocês. Meus queridos duendes, o que devo fazer em relação a estas crianças? Prestem bem atenção. Estas crianças são levadas ou bem comportadas? Vocês têm observado o comportamento delas durante todo o ano. Agora decidam. Bem, 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 ninguém sabe o que os elfos decidiram ainda. Oh, saberemos dentro de instantes o que meus duendes decidiram. Viva! Os duendes decidiram que vocês podem ir para a lista das crianças comportadas. Estou tão feliz. Estou realmente orgulhoso de vocês. É uma conquista tão grande. Sim, sim. Tem mais. Eu tenho uma sugestão especial para vocês dos meus duendes. Eles vão checar depois se vocês conseguiram. Então, escute sempre seus pais. Eu preciso lhes dizer uma coisa muito importante. Tem alguém que está sempre pensando em vocês com muito carinho. E tem vocês no fundo de seus corações. Sim, sim. Você reconhece? Hum, como é bom ter alguém tão especial em sua vida. Alguém que sempre me ajuda quando estou escolhendo um presente para você. Lembre-se de dar um abraço bem forte nesta pessoa. E agradecer. Ah, eu quase me esqueci. Eu prometi lhes mostrar minha foto de criança. Tá bem. Vamos lá achar meus duendes. Hum, sim, sim. Sim, sim. Eu prometi mostrar uma foto de quando eu era criança. Ninguém a viu antes. Nem mesmo os duendes. Vocês serão as primeiras pessoas a ver. Até mesmo criança, eu parecia uma rosquinha vermelha. Ótimo. Vejo você em breve. Tenha um feliz Natal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.